Vamos iniciar mais um vlog por aqui, hoje é domingo! Domingo, domingamos! E nós ia na praia hoje, né amor? Mas depois dessa PEC que nós levamos ontem, a gente não vai, não. A gente vai de noite na praia, né? De noite não, de tardezinho. A gente quer ir lá conhecer a passarela lá em Balneário. E aí a gente vai ir na praia, né vida? Sabe um lugar que é legal ir, que eu esqueci de gostar? Andar lá naquela, lá onde a gente foi fazer um ensaio de fotos da Alicia. Lá atrás, que tem a trilha e tal. Lá é legal, né? E é fresquinho lá, né? Lá, né? O Lucas tá passando um cafezinho aqui, ó. Cheirinho de café. Daí eu já lavei a louça, ele secou, que ficou a louça de ontem à noite. Que a gente foi ver, acho que era uma hora da manhã, né amor? Acho que era uma hora da manhã, né? Meu Deus, era tarde. E aí as crianças aqui, ó, gente, também foram dormir nesse horário. Ó, mas... Acordaram. Tadinha, a Alicia tá só de calcinha, gente. Porque ela levou uma queimada. Não, não bate na manhã, não. Mas eu tô passando aqui, ó. Comprei o pó sol. Aí tô passando nela. E tô passando em mim. Mas foi uma queimada daquela, gente. Deixa eu mostrar minha perna aqui pra vocês, ó. Aí hoje já não vai dar de ver tanto, ó. Mas tá feio o negócio. No braço tá pior. No braço tá pior. Agora a gente vai tomar uns cafezinhos. Pra começar a agilizar o almoço. Pra gente não almoçar tão tarde, né amor? É isso. Vou lavar roupa, gente. Tem bastante culpa pra gente lavar. Principalmente se das crianças. Tem a roupa da praia também. Eu vou lavar a roupa aqui, ó. Vou usar esse sabão líquido de lavanda aqui da Omo. Primeira vez que eu tô usando, gente. Eu vi que tem em pó também pra comprar, né? Não é tão caro em pó. E a macete eu vou usar o down, né? Esse abacete aqui é muito bom, ó, gente. Tá girando o sol. Eu gosto muito. Aí eu vou colocar aqui batinho. Pra poder estender. Vou botar no rápido mesmo. Pra secar. Deixa eu ver aqui, gente. Nível 2. Aqui tem que tirar. Deixar no único. E iniciar. Essa máquina aqui é igual da... Da minha nona. Ó, a gente por cima. A minha é daquelas antiga. Ainda quente por baixo, sabe? Mas é quente por cima. E agora eu vou deixar aqui. E deixei essas pecinhas aqui de molho, gente. Porque é peça escura, né? E eu tenho medo que vai manchar as outras. Então eu botei só de molho aqui. Agora a gente vai tomar café com o pastelzinho de ontem, ó. O Bernardo também tá no pastelzinho aqui, ó. Fala pastel, B. Pastel. Pastel de frango, fala. Molho. Quê? E eu vou tomar café com o pastelzinho de chocolate. Quê, irmã? Nossa, a luz. Tudo gota. Comendo no pastel, né? Estou com essa cara inchada aqui, porque Deus recolheu a nossa tia, a tia Erika. Muitos de vocês não conheciam, mas ela era uma tia que a minha mãe cuidava, que ela tinha epilepsia. E hoje Deus recolheu ela. Então a gente ia embora amanhã, mas daí a gente tá indo hoje, porque a minha nona assim ficou... Tá tudo muito triste, sabe? Tem um clima muito pesado lá. E aí a gente tá indo porque eu acho que amanhã vai ser o funeral dela. Eu tô com a cara toda inchada, gente. Porque eu achei que eu não ia chorar, mas me deu uma crise muito forte de choro. Por mais que ela não era uma pessoa super apegada, mas ela morou com a gente. Ela morou com a minha nona. Então eu também morei e a gente tinha, assim, um apego com ela. Então você recolheu ela, gente, hoje. Então a gente foi um baque, assim, sabe? A gente é um baque, porque você não tá preparado pra receber uma notícia ruim de ninguém, né? Hoje foi um baque, mas a gente tá indo hoje, gente. Amanhã, hoje nós íamos passear. Não tem clima pra passear, gente. Não tem clima pra fazer nada hoje. Eu fiquei ruim, com dor no peito. Mas preocupada com a minha nona também, né? Porque era a irmã dela. E aí a gente vai embora hoje mesmo. A gente achou a minha cara de deixado. Eu me lembro de uma crise de choro muito grande, porque eu achei que eu não ia chorar, mas eu fiquei muito sentida, gente. Muito sentida mesmo, sabe? Mas chegou a hora dela, sabe? Ela sofria bastante. Ela tinha epilepsia, ela era acamada. E chegou a hora dela, né? Deus levou ela, gente. Então, só pra avisar vocês disso aqui, tá? A minha roupa aqui, ó. Eu já tirei da máquina. E agora eu vou estender ela. E agora eu vou estender ela. Ó, agora a Alícia tá fazendo a tarefinha dela, né, filha? Tá bom fazer a sua tarefinha? Tá? Ela gosta. Agora ela tá fazendo no pontilhado. Olha que bonitinho que ela faz, gente, ó. Aqui ela já circulou os desenhos com a letra A. Né, filha? E ainda tem mais isso aqui tudo de tarefa. Mas aí a gente vai fazer depois. Primeiro que a gente vai fazer, ó. Mãe, 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 porra, eu já faz isso. É? Então tá bom. Deixa eu ver a tua tarefa. É, é a tua tarefa. Estamos aqui na função do almoço. E o Lucas tá preparando uma parafite. Ó, ele tá fritando couve. Aqui ele já fritou bacon. É bacon, né, mãe? Sim. Ele tá usando esses temperinhos aqui, ó. Que a gente comprou de um rapaz que vendeu na rua, ó. Um monte de temperinho. Ó. Tem até sal temperado. Você gostou desse sal temperado, amor? Não cheguei, não. Deixa eu cheirar. Nossa, tem um cheirinho bom, viu? Pra botar no arroz, deve ser legal esse sal temperado aqui e botar no arroz. Hum, deve ficar com um saborzinho bom. Eu acho, pelo menos, né? Aí a mesa aqui tá arrumada, ó. A gente dormiu. A gente dormiu. O soco tá tomando chimarão. E assando a carninha, ó. Não me importa que eu desigastei. Né, Bernardo? E é isso, gente. Vamos fazer o almoço aqui pra almoçar. E minha sogra comprou marmita. Daí as outras coisas é da marmita. Depois eu mostro pra vocês. Tchau, tchau, tchau. Paramos aqui no posto de gasolina, gente, pra abastecer o carro. Aí nós vamos lá na van e a gente vai pra casa. A gente vai chegar, eu acho, umas 10h30 em casa, mais ou menos, se der tudo certo, né? Vai dar em nome de Jesus. Eu só vou passar lá na van, porque o que aconteceu, gente? Queimou o meu secador. E aí eu tenho garantia estendida. Aí eu vou lá trocar. Olha que lindo que tá meu cabelo, gente. Nossa, tá perfeito, ó. Lindo demais. E aí eu vou... Vou lá trocar ele na van, porque não dá de ficar sem secador, né? É, pai, isso aqui dá casar... Cara, não, você é sogro de nora blogueira aí, ó, o tempo todo. Filma um pouquinho, filma um pouquinho. Alícia, por que que você tá olhando roupa de bebê? Alícia, por que que você tá olhando roupa de bebê? Fala pra mãe. Por que você quer ter uma irmãzinha? Hã? Não, por que? Meu Deus, que ansiedade pra ter uma irmãzinha. Jesus da glória. Olha isso. Olha isso, pessoal. Escolhendo roupa pra irmãzinha, que ainda nem tá na barriga da mãe, né? Hã? Hã? Você? Também vai escolher roupa pra mana? Finalizamos aqui na van, ó, e o meu secador vai pra conserto, gente. Daí aqui a avó comprou um presentinho pra eles, e a minha sogra também tá comprando um negocinho de roupa pras crianças. Um presente cada um pra eles. É, não pode ir aí, não. Desce daí. Viemos aqui no fraldário, porque alguém, gente, arrancou a fralda no meio da van. Literalmente no meio da van. E olha que bonitinho que é o fraldário aqui na van, gente. Nossa, não, não é pra lavar mesmo. Olha que bonitinho que é. Eu tô aqui. O quê? Então, aí é o trocador pra trocar o mano. Que ele tirou a fralda lá na van, né? Fala o nome desses bichinhos aqui. Qual que é o nome? Eu amei esses quadrinhos. Que quadrinho mais lindo. Esquilo. 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 Esse aqui é o quê? Porco. Porco. Que é um cachorro. E um porco espinho. Um coelhinho. É. Um cão. Um cervo. Não, é um coelhinho. Um coelhinho. Um coelhinho. A nuvem. Não, liga a luz. Não pode apagar a luz, não. Meia noite e meia. Agora a gente chegou em casa. A gente tava lá no... Lá no velório, né, gente? Vamos lá ver a nuvem e tudo mais. Agora a gente chegou em casa. Tô descarregando as coisas. Eu vou mostrar pra vocês uma comprinha que Deus preparou pra gente. Que o meu sogro e a minha senhora sentiram de mandar essas coisas pra gente. Aí eu vou mostrar aqui pra vocês, tá? Aí eu vou mostrar só o gelado hoje. E amanhã eu mostro as outras coisinhas. Porque a gente tá muito cansado. E amanhã a gente vai arrumar tudo. Olha. É pão de queijo. E aí eu mostro pra vocês, tá? Mas olha só. A gente veio dois pacotes de pão de alho com queijo. Que a gente gosta bastante. Da noninho pras crianças. Iogurte. Então veio três. Três bandejas e meia de iogurte. Três desses suquinhos aqui que as crianças dão demais. A gente dá batavinho, sabe? Da viúdo de uva e um normal, assim. Daí queijo. Presunto cozido. Aqui é o nosso leite que a gente trouxe. Um iogurte da Carolina. Que eu gosto de iogurte de litro, sabe? Massinha de pastel. Dois pão de queijo. Dois pacotes de pão de queijo, tá vendo? Esse aqui é meu energético que eu tinha comprado. A gente pode tomar lá e no fim não tomei. Aqui tem mais um suquinho, ó. Aqui é todinho. Tem quatro todinhos. Pra falar, verdade, esse aqui é gelado. Mas tem mais todinho. Depois eu mostro pra vocês. E veio... O Lucas comprou desses... Como é que é o nome disso aqui? Mor, lanche? Enfim, gente. É um lanchinho, né? E aí ele pegou dois. De bacon. De molho barbecue. Daí a gente vai guardar aqui. E amanhã eu mostro pra vocês. Tem mais coisa lá, não tem, amor? Vamos tirar só amanhã? Tudo? De comida? Claro que tem. Mais sacola? Tem. Ah, mas a gente tira amanhã, né? Tem fralda que eu comprei pro Bernardo. Tudo. Tem um monte de coisa. Daí amanhã a gente mostra pra vocês. Aí nós vamos dormir. E amanhã eu mostro pra vocês. Cinco e meia da madrugada, gente. E a Alicia tá aqui. Passou mal. Vomitou duas vezes, né, filha? Olha aqui pra mamãe. Alguma coisa fez mal pra ela. Tadinha. E vomitou, viu, gente? Deu tempo de tirar ela da cama. Mas passou bem mal. Tá bem ruim. A gente já deu remédio pra ela. Eu acho que vai dar diarreia nela também. Tadinha, gente. Né, filha? A mamãe deu draminha, deu digestina. Vai ficar boa, né? Hã? Vai? Já amanhecemos por aqui. Porque na verdade, agora é meio dia. A gente tava lá na nona, lá na Tia Erika, né? Que ela foi com a funerária. Então a gente passou a manhã lá. Daí agora a gente vai começar a organizar a casa. Aqui, ó. A gente tá arrasando uma bagunça. Meu Deus do céu. E aí depois a gente vai levar a Alicia no postinho. Porque ela não tá comendo nada. Tá só vomitando. Olha a bagunça. Olha a bagunça dessa casa. Meu Deus. Eu quero arrumar aqui e organizar. Pra mostrar pra vocês o restante das coisas, ó. Das comprinhas, sabe? Mas bora organizar, gente. Porque a bagunça tá grande, né amor? Tá grande. Bem grande. Vou dar uma pausa aqui na organização. Pra mostrar pra vocês. Onde a gente foi lá lavando. Aí a minha sogra comprou um presentinho pra Alicia. E um presentinho pro Bernardo, né? Aí a Alicia, gente. Ela escolheu esse body aqui da Minnie. Eu achei muito bonito. É no tamanho 3, ó. Aí com a saia, ó. Tá vendo? Vem a sainha. Coisa mais linda, gente. Saiu 49,99. Nas duas pecinhas. Eu achei uma gracinha, gente. E aí o Bernardo, gente. Como ele tem bastante conjunto de verão. E também, tipo assim. Agora vai vir o frio. Ele precisava de calça. Eu peguei essa calça aqui, ó. De moletom. Ela é peluciada por dentro, ó. Foi 49,99 também, gente. É caro uma calça, 50 reais, né? Mas enfim. Ele precisava de uma calça pra sair. E aí eu peguei essa aqui. Eu achei bem bonitinha, ó. Tem uma etiqueta aqui de dino. Aí tem um filetinho verde, sabe? Tipo verde militar. Eu achei ela bem bonitinha. Tem um cordão aqui, ó. E ele vai usar o inverno todo. Ó, vou mostrar pra vocês o restante da comprinha. Aí aqui tem um açúcar. Cristal. Aqui dentro é batatinha. Aqui é o maracujá. Laranja. Aqui é maçã e goiaba. Pepino japonês. Cenoura. Aí pegamos um mucilom de arroz. Que as crianças amam comer mucilom. Gente, amam demais. Aqui é os temperinhos que a gente pegou. É... O da Ana Maria. E o... Esse aqui é tempero pra frango, ó. Nossa, gente. Parece ser muito bom. Um papelzinho em toalha, assim. Aqui é salgadinho que já foi aberto. Pãozinho. Aqui é batata palha. Um pacotão de batata palha, gente. Banana. Salgadinho. Aí aqui é wafer. Aqui é quatro, só que eu comi um. Aí aqui é sucrilhos. Aí a Alice quis esse panetone aqui, ó. É um chocolomba, pra falar a verdade. Isso aqui é muito bom, gente. E um café. Um miojo. Aqui é salgadinho, pequenininho. Ó. Pipoca. Daí tem natural e manteiga de cinema. Aí isso aqui, gente. A... A vã Maria comprou um pra Alice e um pro Bernardo. Ó. Tá aí tem... É um ovinho de páscoa, pipoca e até umas coisinhas, né? E aí eu também peguei dois pacotão de fralda. Esse aqui da Babysack. E eu fiz o teste essa noite. Porque eu fiquei com medo que ia vazar, sabe? Porque eu nunca usei essa fralda no Bernardo. E, gente, aprovada, tá? Não vaza. Ele dormiu a noite toda e não vazou. Pra falar a noite toda, não. Era oito horas eu botei a fralda e ele acordou nove e pouco. E aí eu fui trocar ele. Mas não vazou, gente. Bem boa, tá? Tava na promoção por trinta reais o pacotão. Então saiu um real cada fralda, né? Porque o B tá no XG. E o XG vem menos fralda, né? Então aproveitei pegar dois pacotes até um tá aberto. Deixa eu mostrar pra vocês. Já organizei o quarto das crianças, ó. Organizei tudo aqui o quarto das crianças. Organizamos a sala. Falta só tirar pó aqui da estante. A cozinha aqui a gente tá na organização. E o quarto eu me organizei. Ó, só que falta fazer essa malona aqui, ó. Finalizamos a nossa organização, né? O Lucas já sujou a cozinha tomando café. Mas tudo bem. Mas, ó, finalizamos tudo organizadinho. A sala. O Bernardo tá dormindo. Tá quase caindo. Banheiro tá organizado também. O quarto das crianças. Acho que vai vir chuva. Ó, o nosso quarto. Só caiu o meu vestido aqui, gente. Que eu botei secar. Que eu usei ele pra um negócio só. Molhei um pouquinho, sabe? Eu tinha botado aqui pra secar. Acho que vai vir chuva, ó. Acho que vai vir uma chuvinha. E aí, ó. Que gostosa que tá aqui, ó. Aqui tá a pérola. E a aurora, ó. E aí terminamos. A gente terminou. Era duas e meia da tarde. A gente começou aqui, ó, amor. Meio dia. Meio dia. Meio dia e meio. E terminamos duas e meia. Nossa, a gente levou duas horas pra organizar tudo. Tudo, né, amor? Mas enfim, gente. Pelo menos a gente terminou tudo. Também chegou a Petit Box e a Glambox. A Glambox, gente. Chegou a Petit Box e a Crestidinhos aqui em casa. Tô doida. Tô doida porque eu quero ser na Glambox pra mim, né? Mas aí eu vou fazer um vídeo único pra mostrar pra vocês aqui no canal. Tchau. 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 Tchau.